Continuando o vídeo aqui galera, em relação ao Jump, vamos para pegar a segunda quest que seria Eu tenho que terminar todas as quests aqui nesse mapa, opa, do mapa de Silver Lake Para conseguir ir para o outro mapa, então a primeira coisa que a gente faz é conversar com o Agumon Ele vai entregar algumas quests para nós, para a gente estar fazendo A gente tem que matar o Tsunomon, um ponto importante galera, ah tá, do Darts, a gente ganha esse item aqui Que é um Elecmon, se vocês quiserem, acho que podem guardar Eu acho que tem o Ag de hoje ainda, temos, que é o Mjotsmon, então, vou botar que essa conta aqui é nova Já pego o Ag aqui e guarda também, depois eu escaneio e vejo se dá alguma coisa de útil Quando que a gente ganhou aquela quest lá, a gente ganhou algumas pedras, na primeira pedra é a do Tame Então eu vou deixar já nós no 62 se eu não me engano, então vamos lá, 65 desculpa, e o Digimon já deve para 65 também Então vamos lá, caso vocês não queiram usar essa pedra e o Pano também com o Digimon, tem essa opção Aí fica a critério de vocês fazerem isso Vamos subindo aqui, só não sobe, além disso a gente ganhou o Handle, Magnetic e o Yellow Como que esse aqui é para vídeo de tutorial, já vou fazer para ganhar um pouco mais de Movespeed E também fica mais fácil coletar os itens, que eles só caem no chão, não precisa ficar farmando aqui não Vamos matar então os tisunomão, mudar de CH para ficar mais fácil Vamos ver lá, aqui, 65, 4, bem vazio CH0, aconselho se o CH estiver cheio, você vai para o outro CH Vai, deixa eu guardar isso aqui, isso aqui joga fora, isso aqui joga fora, isso aqui agora ajusta Do Digimon eu ganhei esses itens e do Tame, eu ganhei megafone, frango e outros itens, vou aproveitar que eu estou aqui Já vou dar o scanzinho aqui, ver o que vem nesse chipset, mais um de AT, muito bom, 122 Então agora já está com 1400 de AT, e eu tenho que derrotar alguns tisunomons, total 5 Se eu não me engano, o Digimon, Kaiser e Magna, você consegue upar todas as skills, por 10, por 15 e por 25 Se eu não me engano, ele tem um skill de atributo de 1, então vamos lá, terminou a quest, eu tenho que conversar com o Agumon Volta para o Agumon, conversa com ele, pega a nova quest, ele deu um item aqui que eu não entendi qual que é, Magnetic de 1 dia Como que eu estou utilizando de 15 dias, guardo de 1 dia E me deu até mais uma quest, se eu não me engano, essa agora eu já converso com o Izzy, não, eu tenho que dropar um item do Tsunomon Foi, volta para ele, conversa, empate a mão agora Começando aqui com o Patamon, e me deu algumas quests Tem que derrotar 4 Palmon, se eu não me engano pegar o item dela 1, 2, 3, 1, e mais uma que nasceu aqui Beleza, fechou, então vamos agora ver qual que é a próxima quest, que é o Coromon, matar sem o Coromon também Acabou o digissolo, dois, guarda aqui, esse aqui pode ficar. Terminei a quest do Patamon, e vai me dar uma outra quest que eu tenho que derrotar 3 do Pomon e 3 do Sunomon, então está com o F3 aqui. Derrotei 2. Opa, não já foi, falta só o Sunomon. Eita fi, está bugado, vamos para o próximo. Ué, cai Z. Eita, trava o Digimon galera. Ah não, sai. Terminei a quest, volta para, ué, passei aqui, ah não, lá na frente. Então bora lá. Completei a quest, ganhei uma nova, dropar algum item do Kunemon provavelmente, já dropou. Do Kunemon, dropar 3 itens, só não sei se ele pega essa aura, essa distância. Não, não pega não, então vamos dele normal mesmo. Dropou os 3 itens, volta, entrega a quest. Vamos conversar com o Terrimon aqui em cima. Vamos lá. Recebeu. Vai no Patamon e pede para derrotar um, ganha um telescópio. Pegou o telescópio. Volta. Próxima quest. Vamos conversar com o Salamon. Vou só caçar na mão de novo. Tá. Deixa eu ver se o boss não está aqui. Esse aqui não está, mas acho que esse aqui não é diário. Esse aqui não é principal galera. Deixa eu ver aqui. É, também estão aqui, então vou voltar para lá. Esse aqui está vazio o mapa. Concluiu a quest do Salamon. Conversa com ela novamente. Pediu agora para derrotar 5 Elekmons. Aproveitar aqui e já ir para outro CH. Esse aqui é bem mais cheio. Bem mais cheio. Está bem mais cheio, no caso. Elekmon, Elekmon. Terminei essa quest, provavelmente vai mandar ele para baixo agora. Ok, volta para o Terrier. E agora a gente tem que ir lá no Armadimon. Nessa região aqui do mapa. Vai me dar muitas quests. Então vamos derrotar esses Digimons aqui. 5 de cada. E depois conversar com o Gabumon que se encontra nessa região. Aqui ó. Meu irmão já está pronto. Falta o VED e o TI. Bora lá. E o próximo. Aqui beleza, entregar as 3 quests. Autos nada. Tem que ir lá no Cidramon primeiro. Então vamos lá. Ok. Ok. Tem que levantar 5 Cidramon. Ah! Ah... terminei a quest. Não, terminei. Volto para o Gabumon. Ah... esse aqui vai colocar fora. Qual que é o time do boss? Dois minutos, isso é muito bom. Então vamos lá, acabando aqui as quests do mapa. Converso com o Quagamon. Se eu não me engano, acabou as quests. Isso aqui eu não preciso fazer, o SCD. Esse boss aqui tem um minuto, ele não é aconselhável fazer, mas vale a pena pelo Egg que ele vai te dar. Ele pode te dar muitos tipos de Digimon, somente os do deck, que é a meta para quem está começando. Então aqui está oito minutos, vou voltar aqui e aguardar esses dois minutinhos. Esse aqui ganha item skill. Enquanto que não nasce, vamos jogando item fora. Aqui para jogar fora, jogar fora, jogar fora, jogar fora, jogar fora, eita. Esse clone inicialmente para jogar fora. Magnetic, handle timer skill. Novos jogadores. Agora esse aqui fica. Box. Level 80 temer. Não, 70 temer e 80 Digimon. Beleza. Galera, coisa importante, não haver necessidade de usar esses buffs de XP agora, porque esse Digimon está bem acima do mapa. Vocês podem ver aqui no mapa, o Digimon foi sobre o level 44. Tem esse aqui que é de evento de quest, né? Mas para isso eu não vejo necessidade desse ponto. Então agora, vamos aguardar as quests aqui, para a gente fazer o Quagra e liberar esse próximo mapa. Já está próximo de nascer. Nasceu. Vai dar skill aí, um F1, um F2. Como tem mais gente aqui, eles sempre vão ajudando. Vamos lá? Vou ficar no P1. Por favor. Finalizei essa quest aqui galera, entrega para o Xerimon, ele vai te entregar, você pode ver que ele entregou Egg Esse Egg Alpha aqui, vocês podem ganhar vários Digimon importantes para os decks Aqui eu ganhei um Drachimon, que não serve para muita coisa, mas eu vou guardar Que Egg são esses? Vocês podem brincar em Ciclopédia Se vir na opção Deck, vai ter vários decks importantes, sendo o inicial um dos melhores e mais importantes O que você fazer é esse aqui dos Adventras, você precisa de ter os 8 Digimon Agumon, Patamon, Gabumon, Gomamon, Tentumon, Patamon, Gatumon, Paumon e Biomon Eu já tenho a Biomon, faltam os outros sets Um outro ponto importante, não acho que esse ponto é só isso mesmo Então nesse vídeo de hoje seria só isso Volto indo para o próximo portal Entregando a quest, pegando o item e finaliza esse segundo mapa Que é o mapa de Silver Lake Só esperar carregar Carregou o mapa, deve ter um Mokomom aqui na região, vamos procurar ele Tão bem próximo do outro Tão bem próximo do outro Deixa eu tampar o pessoal aqui para ficar mais fácil Ahn Uai Isso Depois que eu terminei aquela quest Eu ganhei o Growfoot Eu ganhei o Growfoot Não é necessário usar essa Growfoot nesse Digimon Após usar essa fruta Vocês não usam mais nenhuma outra Vocês já vão para a transcendência Porque senão vocês vão ter dor de cabeça para depois colocar 125 Então eu terminei aqui Peguei a segunda quest Com essa quest aqui Eu consigo colocar o Temer até 75 Se eu não me engano Vamos lá No caso do Digimon, até 75 Temer também deveria ter 75 Pela quantidade de XP Se não, até 70 74 45 76 Beleza O Temer foi para 60 O Temer foi para 60 Ganhei um chipset de HP também Guardei ele Ganhei 5 buffs Então vamos juntando Que isso aqui é muito importante para nós No futuro Ahn Em relação ao box do Digimon Já o Temer chegou no 70 Que é mais inventário Então vou abrir aqui E vou abrir também O Waterhouse Para ficar livre E ter muito espaço Quanto menos espaço tiver Mais espaço tiver melhor Então aí essa, essa e essa E com isso termina o nosso segundo vídeo Que é o mapa de Silver Lake com a quest A terceira quest Começamos no próximo vídeo Eu espero que tenham gostado Não esqueça de deixar o like Valeu